Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui num bom retiro porque a gente vai numa lojinha esqueci o nome agora, mas vou mostrar quando chegar lá porque a gente vai experimentar coisas de coreano, por exemplo comida de coreano então se você quer ver, fica até o final e deixa muito like e se inscreve no canal, ok? aqui no youtube e aí a gente vai mostrar o que a gente vai comprar é isso olha gente, tem muita coisa gostosa aqui olha só e aí a gente vai ver o que a gente vai comprar aqui são macarrão só tem macarrão nessa fileira parece que tipo eu tô no Japão no Japão não na Coreia na Coreia, é na Coreia minha mãe chegou aqui com o carrinho então a gente vai ver chegamos aqui nos salgados e agora a gente vai escolher qual que a gente vai levar, né? é, esse é muito bom eu gosto, esse é muito bom esse é ótimo é de banana, gente muito bom vou pensar se eu levo, vou deixar aqui no carrinho esse aqui de cebola também é bom cebola é cebola, é ótimo muito bom essa é boa eu já provei então eu quero tipo levar gente o que eu nunca provei isso aqui é de que? snake vamos levar parece ser diferente tá bom quero pegar o último vai ser surpresa gente não vou mostrar gente, chegamos aqui na parte dos doces, ó olha que legal isso aqui gente será que isso aqui é bom? ó, meio estranho não sei, também tem esse branco, ó o que vocês acham que é isso aqui? olha que bonitinho várias embalagens bonitinhas olha esse bichinho bonitinho geleia 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 e aí? eu queria levar um desse aqui vamos levar um desse pra provar eu vou levar um desse aqui gente, pra provar será que é bom? tá parecendo sagu é, mas não é sagu é sagu depois chegar você olha é? mostra pra vocês o que a gente tá levando ó eu peguei esse aqui que eu nunca experimentei vou experimentar com vocês esse aqui também esse e esse fala oi mãe fala gente vamos lá degostar com a Brenda vamos pegar vamos pegar e vamos pegar uma bebida, né mãe? é olha só gente, que bonitinho muito fofo então gente a gente parou aqui no lugar e eu comprei gente acho que eu já te vi se eu tiver errado, vim corrige aí no secretário mas eu vou abrir já enrolei aqui que veio ser parado, né? na verdade vou experimentar já enrolei aqui que veio ser parado, né? na verdade vou experimentar então gente agora pra experimentar que é de banana vou abrir nossa gente, muito cheiro de banana muito cheiro vou mostrar pra vocês deixa eu tirar um aqui olha só como é que é vou experimentar, né? gente, é doce tem muito gosto de banana olha só gente, agora vou experimentar esse aqui que é de ganache de choco tava assim, né? olha que bonitinho muito bonitinho, deixa eu tirar um pra vocês verem olha só como é que é tipo salgadinho com chocolate a parte branca, gente é salgadinho e com chocolate normal não eu achei que era diferente, mas eu não gostei muito desse agora a gente vai experimentar falei errado experimentar esse aqui, ó não 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 vou abrir agora olha só olha só gente, como é que é olha só gente, como é que é bonitinho vamos experimentar, né? é é, é bom mas eu não gostei muito esse essa parte de fora parece um descortinho não tem gosto de nada e dentro tem chocolate ó eu não gostei muito eu não gostei muito não deixa aqui desse lado, depois eu aperto agora vamos experimentar esse aqui que eu tô achando muito parecido com o saludo vamos lá então gente tirei esse aqui vamos ver o que é isso acho que é um danudo vamos abrir aqui primeiro eu acho que tô achando que é um super nossa muito difícil vou dar pra minha mãe abrir calma aí gente calma aí mãe então gente abri aqui na verdade era pra igual a gente vê esses videos shorts no youtube por anos só que eu não sabia gente é muito bom tem essa folhinha de um daço é de acho que é de março verde eu gostei muito bom então gente foi esse o vídeo se você gostou deixa muito like no vídeo e se inscreve no canal tá bom? muito 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 um beijo e tchau